Bom família, esse episódio de Boruto ficou absurdo de foda Então eu quero contar com todo mundo aí aqui embaixo com like Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Bom, eu já tô começando a pensar em algumas séries novas do Saruto Quem sabe, quem sabe, que muita gente quer Mas mano, antes vamos focar na do Boruto Porque tem bastante coisa pra acontecer ainda aqui no Boruto, beleza? Então meu, eu espero que você tenha curtido essa série, essa nova fase do Boruto, sabe? Esse chakra azul, tá ligado? Porque, mano, quem acha que o Boruto vai salvar a vila, mano? Quem acha, digita 1 E quem acha que o Boruto não vai salvar, digita 2 Eu quero ver o que vocês acham que vai acontecer na série, mano Deixa aqui embaixo, o que vocês acham que vai acontecer? O que pode acontecer? Eu quero ver quem que vai acertar, beleza? Então meu, eu conto com todo mundo aqui embaixo com like e favoritos Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal E meu, uma coisa que eu quero perguntar Vocês estão curtindo os vídeos de Boruto com 15, 16 minutos? Ou vocês preferem os vídeos com 10, como era antigamente? Eu tô fazendo tipo 15, 16, 17 minutos de vídeo Porque eu acho que sempre vocês gostam de vídeos longos, beleza? Então se você estiver curtindo, mano, deixa o seu like aí também, beleza? Bom, se inscreve no canal, ativa o sininho Me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snap, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo que ficou muito louco Daqui a pouco temos mais um vídeo, beleza? Então fiquem ligados aí no canal, demorou? Então é isso aí, valeu, falou e tchau Ai, eu entrei de novo nesse modo azul E tô em casa sem fazer nada Ai, se o tio Sasuke me ver, ele vai começar a me zoar de novo Por que que eu fui entrar nisso? Eu achei que eu conseguia sair desse modo já, mas eu não consigo Ai, meu Deus do céu, tá... Ah, não, 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 não É ele, eu tenho certeza Ai, não, ai Eu vou abrir a porta... Filho, filho, tu vai ver, ele pode chamar de Azuluto, ele vai ficar brabo Ah, Deus do céu O que que foi? Azuluto! Oi, pai Ai, tio Sasuke, para de me chamar de Azuluto Só porque eu não consigo sair desse modo ainda É Azuluto Não é Azuluto, tá bom, o que que você quer aqui? Hum, então, eu quero que você treine o seu camuí hoje E também umas coisas com o seu filho aqui Ele tá te enchendo o saco pra... Pra gente ensinar esse modo pra ele? Sim, e ele disse que nem vai usar farda enquanto não me aprender Por que que você não vai usar farda, filho? Porque eu tenho que aprender esse modo antes, pai Ai, tá bom, então, vamos lá Tá, primeiro eu quero te ensinar o camuí então, tio Sasuke Eu acho que eu aprendi a fazer esse negócio, viu? Tem certeza que você aprendeu? Ah, eu acho que sim Onde eu consegui fazer uma vez, você lembra? Uhum É, até que o Hokage ficou meio bravo com você É, o meu pai ficou meio bravo mesmo E eu nem mostrei esse modo ainda pro meu pai, tio Sasuke Eu quero ver o que ele vai falar quando ele vê Então... Ele pensou que só destruiu o chão ali Tá, então vamos lá Mas como que você falou que eu destruiu o chão? Hã? Como que você falou que eu destrui aquele chão? Hã... Eu falei que você jogou um Rasenga sem querer Que teu... O teu lámin caiu no chão Nossa, tio Sasuke Foi a pior desculpa que você poderia ter inventado no mundo pra ele Mas tudo bem, ele acreditou? Acreditou Meu Deus, o meu pai é muito burro Tá, tudo bem Filho, fica um pouco longe que eu vou ter que usar esse... Esse jutsu no seu... No seu avô, vai Tá, tio Sasuke, deixa eu... Ver se eu consigo... Concentra em mim, concentra em mim Concentra nos meus olhos Não, só... Tá vendo que tem um espiral, né? Sim, vai Vai Deixa eu ver se eu consigo... Hã... 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 Eu consegui Hã... 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 Filho, seu avô Foi... Foi jogado em outra dimensão Meu Deus, e agora pra eu não trazer ele de volta? Ai, cadê o meu avô Sasuke? Ai, meu Deus Eu só não consegui trazer ele de volta O que eu vou fazer? Tá, 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 eu tenho que fazer a mesma coisa que... Que o que eu fiz pra trazer ele de volta Vai Hã... 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 Ai, não Não, 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 não Hã... Ai, meu Deus do céu Eu ia ficar preso Ah... Como você voltou? Você me trouxe aqui? Hã... Como que é aquela dimensão, tio Sasuke Que eu consegui te colocar? É uma dimensão toda escura Com... Algumas... Esferas de energia Azuis Azuis? No céu É Tio Sasuke, por acaso Você não viu um... Um monstro Meio grande lá, não, né? Tinha... Ele tinha uma ca... Uma cauda de... Com uma boca E ele parecia um leão gigante Ah, então aquela realmente Foi a primeira vez que eu consegui usar esse negócio Tio Sasuke Hã... Pera aí Você já usou isso aí Há muito tempo atrás, já? Sim, mas só o Kakashi Ele conseguiu meio que ver isso O Kakashi? Pera aí, vai dizer que não foi aquela época que... Deu aquele problema lá Que... Que apareceu aquele monstro gigante no meio da cidade E o Kakashi e os outros tiveram que resolver isso Até o Naruto tava Sim, foi quando eu... Tinha falado pro meu pai Que eu tinha despertado o Byakugan E eu não tinha despertado coisa nenhuma Era o meu olho, Tio Sasuke Eu sabia que eu não tava mentindo Viu? Tá vendo? Ai, tá Agora é vez de... Sua vez, Saruto, vai Sua vez de tentar virar o modo Kurama Vai, quero ver se você consegue, vai Como que a gente vai explicar pra ele Como entrar nisso, Tio Sasuke? Hum... Lembra que tu era por causa que você entrava em perigo, né? É, mas você lembra que eu tive que enfrentar o meu lado mal Pra controlar isso, né? Se ele enfrentar o lado mal dele Ele é uma criança, Tio Sasuke Ele não tem lado mal ainda Hum... Olha pra carinha dele Olha a carinha dele Você acha que ele é mal? Olha a carinha dele Então Tá, Saruto Faz o seguinte Tenta ver se você acha mais de um chakra dentro do seu corpo Vai, vai Concentra Se concentra Não consegui não, pai É, Tio Sasuke Eu acho que isso vai ser mais difícil do que a gente pensava Você tem alguma alternativa pra ele fazer? Hum... A gente pode... Ah, mas eu ia jogar ele em perigo Isso ia ser ruim E se eu der um Rasenga muito forte ali, Tio Sasuke? Não! Você quer... Tá louco? Você me deu um Rasenga... Você aguentou um Rasenga forte ontem? Ah, ah Lógico Quase aguentei Porque eu ainda forcei ainda Mas eu ia morrer Mas você lembra que eu relei em você E consegui te salvar, né? Legal, né? Sério que tu vai querer dar um Rasenga desse tamanho no teu filho? E se eu der um Rasenga nele Ele se machuca E depois eu relo nele Ele se cura Ah E se ele não... Um... É... Reviver, tá ligado? Ele morre Ai, meu Deus Tá, e como que ele vai entrar nesse modo Kurami então? A gente tem que ensinar isso pra ele Então eu que vou fazer isso, então Eu? E eu? Não, eu que vou fazer isso Eu vou dar um Tidori nele, então Ah, é porque esse Tidori não é tão forte como o Rasenga do meu pai É o meu Rasenga, né? Não, não é isso Você sabe que o Rasenga é mais forte, né, Tio Sasuke? Não, não é isso Não é isso que o Rasenga é mais forte O problema é que você está com um poder que nem você consegue controlar Você nem consegue sair desse modo aí Poxa, eu consigo, eu saio a hora que eu quiser desse modo Ah, então sai, então Tá bom, fica vendo Olha, 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 olha o Saruto, ó Pronto Parece que ele está apertado Ai, meu Deus Tá... Falei que eu conseguia Falei que eu conseguia sair desse modo, Tio Sasuke Ah, não Eu falei que eu conseguia sair desse modo Tá, então, peraí E você treinou alguma hora? Tio Sasuke, eu estou treinando todos os dias Eu vou salvar a vila Eu já falei isso pra você Ah, então tá Mas esse modo ali não gastava nenhum chakra, tem ou parecia? Parece que é um chakra diferente, Sasuke Como eu te falei ontem Parece que é um chakra meio que divino Não sei, eu não sei explicar isso Então, isso que eu fiquei curioso Tá Tá, agora dá um Shidoro no meu filho Vamos ver se ele aguenta Ai, eu estou com medo dele não aguentar Netinho? Oi Tá preparado? Ai, toma Você vai dar o Shidoro aonde? Aqui no ombro esquerdo, tá? Se você quebrar o ombro do meu filho Eu vou matar Você, Tio Sasuke Você vai me matar? Tá Dá logo esse Shidoro nele Vai, Tio Sasuke Por favor Ai, meu Deus Será que ele vai morrer com o Shidoro? Ai, vai Vai, Tio Sasuke Pode ele estar preparado Vai, vovô Sasuke Ai, meu Deus do céu O que ele vai fazer no meu filho? Hinesharingã Não ouve o Hinesharingã Ai, meu Deus Agora já era Ai, filho Cuidado, cuidado Podendo, Suzano Tá bom, pai Eu vou aguentar Eu tenho certeza Vai Tudo pra entrar nesse modo Vai logo, Tio Sasuke Ai, meu Deus Ele tá vindo Ele tá vindo Ai, eu fechei o olho Eu fechei o olho Shidori Ai, eu tô com o olho fechado Eu não quero nem ver Ele virou, Tio Sasuke Eu vi ele entrando Eu vi Foi de relance isso, Tio Sasuke Você viu isso, né? Eu vi Isso foi muito de relance Será que tá começando a despertar isso nele, Tio Sasuke? Saruto, olha pra mim Saruto, você sentiu o quê? Ai, não sei Foi meio que involuntário isso Eu vi isso Parece que ela veio, Sasuke É a primeira vez que eu entre nesse modo Sim Saruto, esse modo aí Te lembra aquele outro modo branco que você vira? Parece que aquele modo é meio como se fosse aquele... Como é que é o nome? Otsutsuki Eu não lembro o nome disso Sim Será que ele realmente tem aquele modo Otsutsuki dele, Tio Sasuke? Uhum, então é diferente Então ele tem dois modos nessa idade já Então imagina se... Ah, mas isso ele não vai ter nunca Ele vai ter O quê? Porque você tem a marca, né? Ele não vai ter a marca É, e eu tenho o Tenseigan também, né, Tio Sasuke? É Tá, e uma... Se despertar nele, né? Isso é verdade Tá Eu tenho que treinar então mais esse Kamui, né? Eu consegui fazer, mas eu sinto como se eu não conseguisse fazer fora daquele modo Vai Amanhã a gente vai treinar com objetos gigantes que você vai fazer, tá? Pedras, rochas, montanhas Ai, meu Deus do céu Tá, minha dimensão vai ter um monte de coisa Então vai ter uma montanha lá Mas você vai fazer voltar também? Ah, eu acho que é igual um modo, Tio Sasuke Eu consigo fazer ir, mas voltar é o mais difícil Eu não sei nem como você tá aqui comigo ainda Porque você conseguiu fazer eu voltar Não sei como Eu também não Mas eu consigo fazer Sabe aquela areia que tava lá na turma do Hokage? Tava lá? Tava lá Ai, meu Deus do céu Tá Daí quando eu tava enfrentando aquele leão eu voltei pra cá Ai, meu Deus do céu É aquele monstro que tá lá até hoje? Sim Ai, meu acredito nisso, Jesus Eu queria entrar na minha própria dimensão pra ver como que é lá Tá, deixa eu ver o negócio, Sasuke, testar o negócio Se eu consigo te colocar Acho que você consegue, eu acho Se eu consigo te levar lá Senta naquele estado, daquele modo, vai Tá, parece que eu não sinto mais nada Ai, que droga Parece que eu tenho que estar naquele modo pra fazer aquela coisa Ai Talvez naquele modo é Tipo, você precisa de tanto chakra Mas naquele modo parece que seu chakra é ilimitado, então Isso é verdade Tá, então eu vou descansar aqui agora É que o Saruto conseguiu fazer aquele modo Eu consegui controlar um pouco o Kamui Eu acho que o treinamento foi bom hoje Tio Sasuke Tá bom Tá, tchau, filho Tio Sasuke Tchau Tchau, Boruto Saruto, vem cá Vamos testar a nova farda Ficou muito legal Não dá uma farda pra ele Ai, meu Deus Eu não acredito nesses dois Ai, eu entrei de novo nesse modo E vim aqui ver Onde que o Kawaki fez aqui na vila Ai, ele tá controlando as bestas de caldo Você Eu tava falando de você agora mesmo O que você tá fazendo na minha vila? Você gostou do presentinho? O que você tá fazendo na minha vila, Kawaki? Já falei pra você não entrar aqui! Isso aqui é apenas uma amostra do que vai ser o futuro da vila Tudo vai estar em ruínas Você acha mesmo que vai destruir a minha vila, Kawaki? Eu tô vendo agora que você conseguiu Esse modo aí Você conseguiu controlar a sua marca Kawaki, eu tô muito mais forte do que você imagina Você não vai me fazer nem ideia de quão forte eu me tornei Venha ver, venha ver, Kawaki Você não era mais forte que eu até alguns dias atrás? Como é que você tá tão rápido assim? Ai, Kawaki, Kawaki, Kawaki Parece que você conseguia controlar a sua marca Mas agora quem controla ela completamente sou eu Como é que você faz isso? Kawaki, você tem que entender que quando o bem Tá lutando contra o mal, o bem sempre vence Eu vou te dar vários golpes de espada Kawaki, eu vou te dar apenas um Rasenha Fica vendo esse Rasenha que eu vou te dar Você lembra o Rasenha que você não só sofria dano? Você lembra? Eu já falei, você não vai destruir a minha vila Você não vai mandar meu pai pra outra dimensão Você não vai fazer absolutamente nada Você não consegue derrotar mais Você tá percebendo? Tá voltando em você Tá voltando em você As kunais Como isso pode ser possível? Como é que você tem tanto poder? Kawaki, eu já falei É o destino Eu fui escolhido pra salvar o mundo ninja Você não vai destruir o mundo ninja E quando eu for um shinobi da aldeia da folha Você não vai destruir nada O mundo shinobi vai ser acabado Você não vai acabar com o mundo shinobi Eu já falei isso pra você E quem vai mandar em tudo vai ser a gente Ai, vocês podem vir Pode vir o Tsutsuki Pode vir vocês Pode vir quem você quiser Que agora eu me sinto que eu consigo salvar o mundo Eu sei que você deve estar confuso, né? Mas no futuro você também vai ter um lugarzinho lá com o nosso rei, tá? Eu nunca vou trabalhar com vocês Eu já falei isso Eu nunca trabalharei pra você, Kawaki Eu sou satisfeito Tá me irritando Eu nunca vou te perdoar por ter roubado meu filho Isso não faz diferença em mim Você tá vendo que tá voltando em você Que chakra, que áurea é essa? Eu sinto uma tensão, uma pressão forte aqui Agora eu vou te dar um Rasenga O Rasenga mais poderoso que eu tenho Se você não morrer Você vai ter alguma história pra contar, Kawaki Rasenga! 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 Boruto Boruto Saia da minha vila Antes que eu mate você, Kawaki Você vai ver Quando eu voltar Você será destruído e eliminado Como todos dessa aldeia Tá Só que você tem que controlar sua marca também Senão você não vai ser nem sepário para mim É isso que eu vou fazer, Boruto Ai, esse cara nunca vai destruir a minha vila Ai, tá Mas dá pra ver que agora que eu tô muito mais poderoso que ele Ele nem conseguiu fazer um arranhão em mim Ai, isso foi muito bom Isso foi muito bom ele ter me visto nessa forma Agora ele sabe que eu tô muitos passos na frente dele Ai, eu me...